Olá, tudo bem? Hoje estamos no 16º dia da Jornada Inseparáveis e vamos começar já fazendo uma pergunta para você. A pergunta tem a ver com o título da jornada que diz assim, quem é você? E nós vamos então neste dia começar lendo aquilo que está escrito em Provérbios 16,3 que diz assim, Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Você sabe qual é o seu sonho para a sua família? Qual o seu propósito em relação a ela? A Bíblia diz para você consagrar o seu matrimônio, seus filhos, sua família ao Senhor. Consagre seus planos a Deus, sua vontade, seus medos e inseguranças e até o lado obscuro do seu coração ele deve ser apresentado ao Senhor diariamente. Nós somos incentivadas a investir na carreira, nos estudos, naquilo que queremos fazer bem. Isso é ótimo, mas você já reparou que necessitamos em fazer o mesmo quando se trata de assuntos familiares? Antes de se casar, as pessoas se preocupam com os detalhes da festa, o tecido das toalhas, o cerimonial, a decoração, os convidados. Cada detalhe é pensado para o momento perfeito. Pouca energia, no entanto, é gasta para estudar e aprender sobre relacionamento, comunicação, humildade. O aprendizado não é automático. É preciso investir tempo naquilo que queremos fazer bem. Investir em conhecimento, em orientação, em estudos. Investir tempo de aprendizado. A sabedoria no relacionamento familiar não chega de maneira automática. É preciso buscar qual a identidade de vocês como casal. Quem vocês são em Cristo? O que querem para a relação? Uma das coisas mais úteis que podemos fazer pelo nosso relacionamento é trazer para dentro dele aquilo que desejamos que ele tenha. Se espero que a relação tenha compreensão, preciso ser compreensiva primeiro. E assim por diante. Uma coisa é certa. Tanto em nossa identidade pessoal, quanto na identidade como casal, precisamos saber quem somos. Na realidade, nós somos filhos do rei. Ele tem um sonho para nós. Precisamos abrir o coração para que estes sonhos se concretizem em nossa vida. Não deixe de fazer isso. Tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença para o seu casamento.